O Ministério do Assunto Combatente da Libertação Nacional, Ramutuco, CMCLN, município Eleu, realiza seminário Rodihalo Reflexão Passado Nebe Moro, povo Timor-Leste, e atinam Ronulo Ressin Lima, Leobá. O Ministro Anzoro Hussubaina Noam Ansira atu conta a história Nebe Loss, baú Ansira, tambaú Ansira, uma futura liderança reine-nian. Se precisava, não se precisava, não se precisava. O município Eleu, que era o melhor dos estudantes. Então, agora, eu estou comemorando 25 anos, a história que eu nunca me lembro. A história que eu não lembro o livro, que eu aprendi. A resposta é que eu não me lembro, eu não me lembro. Então, eu me preocupo, a história que eu não lembro quando eu lembro. O que é o Ministério? Não é o nosso presidente da Autoridade do Município Eleu, João Bosco dos Santos Atete, e o processo lutaba o currase-kan na pele nega malu, maikusi ida hau hatuta no hakoto. E o trabalho não foiwritten no crime e que não foi feito. Agora o ensaio o cinema era o construção e que a gente se levou a qualquer lugar. Certo de forma que a gente se levou a Alho. E para que a gente se levou a Alho, a gente se levou a Restaureamento, a gente se levou a Restaureamento. E para que a gente se levou a Alho, são realizadas por Alho. Eles têm participado e na sua vida, são realizadas as mãos do trabalho. Eles têm participado por a gente de trabalho. Seminário Né Rotema valoriza a história e a consulta popular com a unidade entre Timor-Oan e o Projeto Futuro-Nação.